Fala aí galera! Beleza? Começando mais um vídeo aqui, mostrando pra vocês aí. Nosso aplicativo está zerado. Vamos zerar agora aqui a nossa quilometragem. Nossa quilometragem está zerada. Agora são 5 e 1. Então galera, então é isso aí. Iniciando mais um dia aí, nessa correria aí de Uber aí, motorista de aplicativo aqui no estado do Rio de Janeiro. Pra quem não me conhece, meu nome é Júnior. Eu faço renda extra e aqui nesse canal eu venho mostrar pra vocês aí quanto é que eu fiz aí nessa correria aí. E pra mostrar pra vocês que é possível, galera. Não fique parado, entendeu? Faça alguma coisa, porque como diz o Zé Capacodim. Como diz o Zé Capacodim, né? Camarão que dorme, a onda leva. Então, vamos lá pra esse vídeo aí que eu vou mostrar pra vocês quanto é que eu fiz aí hoje. Valeu? Acompanha aí. Não esquece não, se inscreve no canal, deixa seu like aí, compartilha esse vídeo. Tamo junto! E aí, galera. Até agora... Vou colocar aqui. Tivemos 3 viagens, 99. Rodamos... 42 km. E agora são 7,27. Então, galera. Fizemos isso aí até agora. Então, vamos tentar fazer mais uns 50 reais aí pra fechar a nossa meta com 150. E vamos pra cima. Daqui a pouco eu volto aí. E aí, galera. 8 em 50. Encerrando agora... Rodei... 76,5 km. Vamos ver aqui agora... 149,18, com 5 viagens. Vamos ver... 3 horas e 25 online, galera. 149,18. 149,18. Menos 36,72 do GNV. Então, galera. Como eu mostrei pra vocês aí... Hoje, nós rodamos 76 km, né? Ficamos online aí... 3 horas e 28 minutos. Fizemos 5 corridas. Então, galera. 149,18. Menos 36,72 do GNV. 112 reais. Então, galera. Como foi visto aí... Tivemos um lucro aí de 112,46. 3 horas online. E eu digo pra vocês... Vale a pena fazer renda extra. Valeu? Então, vou encerrando esse vídeo por aqui. Se inscreve no canal. Deixa seu like aí. Compartilha esse vídeo. Que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de vocês. Valeu, meus amigos. E que Deus, com certeza, estará presente na casa de cada um de vocês. Vou encerrando o vídeo por aqui. Fiquem todos com Deus. E até a próxima.